Cucu no titânio, coitado hein Cucu no titânio, daqui é dói hein? Coitado hein Cucu no titânio, eu vou dormir aqui Cucu no titânio Eu vou dormir aqui Cucu no titânio Opa! Opa! É o Marco! É nada! Claro que é! Lá, lá, lá 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 L Cadê o Cucu do Altidane? Cadê o Cucu do Altidane, Esporte Azul? Cadê o Cucu do Altidane, Esporte Azul? Ele tá no portador aí, pera aí, quando ele soltar, você pergunta. Cadê o Cucu do Altidane, Esporte Azul? No Cucu do Altidane, tá aí? Én Rob们us, Is unlob. Cadê o Cucu do Altidane, Esporte Azul? Oerva de Alho e a Fechat Cucu da Altidane, Esporte Azul? É o que você quer dizer aqui aqui? É o que você quer dizer aqui? Porque você quer dizer aqui atrás do rádio? Pode ver aqui o rádio de vida também viu? Você está sozinho do meio do cara aí, caramba... Ah, já viu melhor do que você... Com o Cucu Lotidane Eu não conclui o Cucu Lotidane E aí com o Cucu Lotidane E aí com o Cucu Lotidane E aí com o Cucu Lotidane E é o Marido do Marido Que é o Cucu Lotidane É o Marido do Marido E é o Red O que é isso?